E o Verão Maior Paraná teve mais um fim de semana com shows nacionais no litoral. Dessa vez, o sertanejo tomou conta dos palcos em Matinhos e Pontal. Mais de 110 mil pessoas compareceram ao evento. As atrações começaram na sexta-feira. Era cedo e já tinha gente reservando lugar nas areias da Praia de Caiobá, em Matinhos, onde mais tarde subiria ao palco Luan Santana. Cheguei há umas 10 horas. Ficar direto para o show. Guarda-sol, água e uma cadeira, né? Descansar até a hora do show. A ideia é a gente ficar bem aqui na frente para ele conseguir ler o meu cartão. Para mim conseguir o autógrafo no violão. Não sei de onde vem essa força que me leva para você. Eu só sei que faz bem, mas confesso que no fundo eu duvidei. Às nove da noite, com recorde de público, o fenômeno sertanejo pop puxou mais de 135 mil pessoas. Mais de três vezes a população da própria cidade. Um coral gigantesco acompanhou grandes sucessos da carreira. Uma noite memorável para o público e para o artista que é paranaense. Já vi que está a pressão. O evento está realmente incrível. E para a gente é muito legal, né? Quando a gente tem toda uma estrutura para a gente poder entregar o nosso melhor. Tenho certeza que vai ser uma noite mágica. Como eu sempre digo, os meus fãs paranaenses são fãs diferentes. E não é à toa que estão fazendo uma festa. Mesmo antes do show começar, vai ser lindo. Vamos embora. Em Pontal do Paraná, foi a vez de compadre Washington e Beto, Jamaica, o El Chan, levantar mais de 40 mil pessoas. Os grandes clássicos animaram o público que já entraram em ritmo de carnaval. Para a gente é gratificante tocar para o povão, para as pessoas que não têm condições de pagar o ingresso muito caro, e ver que o governo do estado, a prefeitura, contribui para isso, para poder ajudar a população. Porque não tem esse recurso, né? A gente não puder assistir um show caro mais. Então, para a gente é gratificante. E a gente gosta muito de tocar com o povão. Sentir a energia do povão, não é jamais. É, sim. A gente gosta de tocar com as pessoas. No caso, né? Aquelas que vão lá, que têm condições de pagar suas ingressas. Essas pessoas também que vêm aqui, realmente, para celebrar com a gente esse 30 mil. A gente está muito feliz em celebrar. Em razão das fortes chuvas, os shows de sábado foram cancelados. No domingo, Cleiton e Romário e Jorge e Matheus se apresentaram em Matinhos. A cultura estava bem bacana. O pessoal com uma energia sensacional. E até comentei ali em cima que é um dos shows que... Pô, a gente está cansado, né? A gente vem de muitos shows. E é um dos shows que faz sentido, né? Para a gente estar em cima do palco sempre, viver essa vida. Porque, cara, que shows-as que a galera deu lá embaixo. A gente está muito feliz mesmo de ter tocado aqui. Tomara que a gente toque na próxima, né? Com certeza, a gente espera voltar, retornar. Muito obrigado ao público paranaense, né? Por esse carinho enorme que tem com o Jorge e Matheus. Sempre, sempre tiveram e continuam tendo. A gente ficou triste, né? De não poder entregar o jogo completo para a galera. Estava aqui, mas a chuva veio. São coisas que a gente não pode... Não é, Amário? Se preparar para isso. Mas hoje foi super especial a gente cantar com o Jorge e Matheus, que são grandes amigos, grandes parceiros. Nos receberam super bem. E o Pouca Paraná, né? Só quero saber... Já o cantor Bruno Rosa abriu os trabalhos em Pontal do Paraná. Mais tarde, Asmin Santos e o timbre de voz inconfundível fechou a noite de shows no litoral paranaense. É uma oportunidade de tocar novos corações com a nossa arte. Eu acho isso incrível e uma oportunidade maravilhosa. A gente fica feliz demais de poder fazer parte do evento desse grande aqui no Paraná. O estado do Paraná, que eu falo... Eu sou o capixaba, né? Mas eu morai aqui no Paraná há cinco anos, em Pontrena, e a galera do Paraná abraçar a gente. A gente fica feliz demais, né? E está fazendo parte dessa história, desse evento. E a gente está com o repertório para cima, né? Para animar a galera, fazendo com muito carinho. Música E a gente fica feliz demais, né?